Alô, 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 torcedor do Furacão, a gente segue aqui o nosso sábado tático, vários conteúdos focados mais nessa parte tática, que eu acho muito importante também, então aproveitem bem esse sábado tático, já saiu o vídeo falando de uma jogada que a gente tem que explorar contra a defesa do Atlético Mineiro, não vai ter jeito, é um cenário ali que eles cedem espaço e a gente tem que aproveitar esse espaço seguido, tem vídeo falando sobre o fator Renato Kaiser numa final, mas não apenas um fator psicológico, um fator técnico também, que é muito importante, que ele pode explorar bem contra a defesa do Galo, agora a gente vai tentar explicar como parar o Givanildo, o tal do Hulk, 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 o ídolo da torcida do Atlético Mineiro, o principal protagonista do Galo na temporada, o jogador que vem se destacando, mas que qualquer um, não é fácil explicar como parar um jogador de tanta capacidade física, tanta capacidade técnica, mas a gente vai tentar, e eu peço para vocês, se inscrevam no canal, a gente está na batalha para bater 14 mil inscritos, então quem puder dá essa moralzinha, seja torcedor do Atlético Paranaense, seja torcedor do Galo, que parou aqui de alguma maneira, saiba que o conteúdo não é clubista, o conteúdo é realmente focado no jogo, então se alguém quiser me dar essa moral, estamos aceitando, então vamos falar do Hulk, porque o Hulk é um jogador que eu sempre gostei, desde a época do Porto, o meu videogame quebrou, cara, há pouco tempo, mas o jogo que eu tinha na PES 2012, 2013, por aí, e porra, aquele Porto era um absurdo, de Hulk, de Rames, de Moutinho, de porra, quem mais tinha naquele Porto, tinha bastante gente, Falcão, era um Porto bem, bem significativo assim, e o Hulk era o cara daquele Porto, né, era um cara de muita capacidade técnica desde aquele momento, já marcou época em Portugal, e eu sempre tive certeza que quando o Hulk chegasse no futebol brasileiro, e já foram muitas especulações para o Hulk chegar no futebol brasileiro, de Flamengo, de Corinthians e de outros times, de Palmeiras principalmente, que existia o boato que ele era palmeirense, eu tinha certeza que o Hulk ia acabar com o futebol brasileiro, como vem fazendo nesta temporada. Tem até um vídeo engraçado aqui no canal, que eu falo que eu prefiro o Hulk, que o Pedrinho, obviamente, falando do perfil de contratação para o Atlético, que eu acho que o Atlético não precisa romper sua engenharia financeira ali, sua prática de salários para receber um jogador como o Hulk, eu prefiro manter e ir apostando em jogadores jovens que possam dar um retorno financeiro e técnico para a gente, mas indiscutivelmente o Hulk é muito absurdo, assim, é um cara bem impressionante como ele apresenta soluções para o jogo, seja uma finalização de fora da área, seja uma bola em progressão, adora explorar profundidade. O espaço que o Atlético tem que privar o Hulk de ter no jogo é o espaço entre linha defensiva e goleiro. Esse espaço aí, se a gente oferecer para o cara que é a famosa profundidade, não vai ter jeito. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele tem uma força física muito significativa e, naturalmente, vai conseguir atacar esse espaço e vai conseguir chegar ao nosso gol. E na finalização, o Hulk tem um repertório muito grande, seja uma finalização forte, seja uma finalização mais colocada, seja um contra um contra o goleiro igual ele fez contra o Bragantino. Então, falando das qualidades do Hulk, agora a gente vai tentar entender como parar esse monstro que é o Givanillo, sabe? E eu trago, graças ao bom stat, o mapa de perdas de bola do Hulk na temporada, nos últimos 10 jogos, basicamente. Então, vendo esse mapa, a gente entende que o Hulk perde muito mais bola numa zona intermediária do que numa zona mais avançada, sabe? Então, eu fui entender, poxa, velho, por que o Hulk perde mais bola na intermediária? E a gente tem que entender que, mesmo nos jogos que o Hulk é referência, o Hulk tem uma capacidade muito grande de jogar numa entrelinha, de voltar, buscar jogo, oferecer tabela, oferecer diálogo, sabe? É um cara que participa muito do jogo. Eu acho que até o perfil da pessoa Hulk não se manter ali inquieto numa zona mais avançada, só esperando uma bola. Não, ele quer participar, ele quer construir também. E eu entendi uma questão. O Hulk funciona muito bem em lances assim. Por exemplo, o Hulk é esse cara aqui de cabelo pintado. Ele funciona muito bem em progressão. Ele funciona muito bem correndo com a bola e buscando atacar o espaço. A gente vê que a defesa do Bragantino está oferecendo profundidade aqui, está oferecendo muito espaço para o Hulk botar na frente, ganhar fisicamente dos jogadores do Bragantino e, a partir daí, gerar lances de perigo. Existem vários lances assim que o Hulk, em progressão, gerou situações a favor do Atlético. Aí, beleza. A gente já entende como o Hulk se sente bem. Obviamente não é um cenário, mas como ele se sente melhor. Acho que acaba sendo mais encaixado. Aí eu fiquei prestando atenção, vendo vários jogos do Galo, que a gente parou para vir para ter uma noção, como o Hulk se sente pior, sabe? Qual é o verdadeiro ponto fraco do Hulk? E eu achei um. O Hulk, na progressão, ele funciona. Quando ele está de frente para o gol, ele funciona muito bem e é muito difícil parar. É uma locomotiva. Mas como o Hulk funciona mal quando ele está de costas para o gol? O Atlético não pode deixar o Hulk virar. Quando o Hulk recebe essa bola de costas, surpreendentemente, até pela capacidade física dele, ele tem alguma dificuldade de mapear essa marcação chegando e proteger essa bola. Então a gente separou uns lances aqui para a gente entender bem o que eu estou querendo dizer. Esse primeiro lance contra o Bahia, nos primeiros minutos. Bola lançada para o Hulk. O Luiz Antônio, Luiz Antônio, Luiz Otávio acompanha ele aqui e já vem outros dois jogadores dar um suporte. Então você acaba fazendo um triângulo no Hulk. O Hulk tenta dar o passe de primeira e perde a bola. Mas você cria uma zona de pressão em volta do Hulk, sabe? Porque o Hulk não tinha muita escapatória ali. Só se ele bota a bola para o outro lado e dá um tapa que aí é difícil de pegar mesmo. Mas para ele pensar essa jogada de costas é muito difícil. Então acho que é a zona que ele se sente mais desconfortável. É a zona que ele se sente mais pressionado quando está de costas. Ele não consegue ter uma noção tão grande do jogo. Interessante pensar isso. Tem outro lance contra o Bahia. que o Hulk dá as costas aqui para o Germán Conte. Eu confronto contra outro zagueiro. E a gente vê que o Bahia está oferecendo a profundidade do jeito que o Hulk gosta. Mas o Conte já se aproxima. O Hulk está esperando que essa bola caia nele. E o Conte se antecipa. O Hulk, com toda a capacidade física dele, ele teria que proteger melhor essa bola. Então eu não sei o que acontece. De verdade, eu não sei o que acontece. Mas ele tem esse defeito. Então eu acho que em algum momento é até propício para um jogo de marcação individual. Um jogo de perseguição. Eu não sou tão a favor de marcação individual. Eu prefiro uma marcação mista. Eu gosto quando você tem uma marcação zonal e espera esse cara vir de frente também. Porque ele não vai receber todas as bolas de costas. Ele vai vir em progressão como a gente mostrou ali em vários momentos. Mas eu acho que quando ele receber de costas, marcação individual. Quando ele vier de frente, marcação zonal. Porque aí você vai ter o primeiro combate e você ainda pode ter a sobra. Sabe? E eu acho que o Hulk precisa de todos os cuidados possíveis para que essa bola seja melhor marcada. Sabe? Agora a gente vai ver um lance contra o Fluminense, se eu não me engano. É até um pouco impressionante que é o volante André. Que é um garoto jovem. O que mostra que, por exemplo, o Nico pode ir para esse embate com o Hulk. Não apenas o Thiago Heleno. Porque o Hulk vem caindo mais por esse lado direito da defesa do ataque do Galo. Então, naturalmente, ele vai bater com o Nico. E aqui é um lance contra o Fluminense. O Hulk sai da referência para receber essa bola. Já que a defesa do Fluminense está bem fechada. O Fluminense também é um time que arma muito bem a defesa. Então o Hulk volta bem participar dessa construção, dessa criação de jogadas. E nessa zona mais longe do gol, ele recebe a bola de costas e já é prontamente pressionado. Então é algo também que a gente precisa ficar ligado em relação ao tempo. Não pode deixar ele dominar e ter o conforto com a bola. Hulk dominou de costas, ataca, pressiona, incomoda. Sabe? Porque aí eu acho que você cria mais uma vantagem contra um jogador que é muito acima da média. Para terminar o último lance, um lance contra o Palmeiras. Mais uma vez, o Hulk domina essa bola. E antes de dar tempo, o Felipe Melo já chega e já dá um toquinho na bola para tirar. Contra o Palmeiras, o Hulk não teve sossego nenhum. Quando ele via era Felipe Melo, era Gustavo Gomes. Sabe? Eu acho que a gente na próxima temporada precisa desse volante mais marcador. O Richard acho que seria uma boa peça para esse jogo, tá? Nessa recuperação de bola, nessa aceleração de jogo. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente vai enfrentar um time muito bom, de muitas ferramentas. Tem Arana, tem Hulk, tem Keno, tem Zaratio, tem Nátio, tem Diego Costa, tem vários outros jogadores que podem vir do banco de reservas. Mas mesmo nesse cenário, esses jogadores apresentam pontos fracos. Então, o que eu quero trazer aqui? Que se a gente for levar em consideração esse defeito do Hulk, eu acho que a gente pode marcar bem o Atlético Mineiro e levar um resultado bom para a Arena da Baixada. O empate lá no Mineirão, cara, para mim já seria ótimo. Então, o que eu tento trazer aqui é a expertise de, porra, vamos descobrir os pontos fracos, vamos estudar. Tenho certeza que o Departamento de Análise do Atlético fez o trabalho dele muito bem. Então, o que eu quero trazer aqui é só um caminho para a torcida. Mas lá dentro, certeza que os caras já têm isso mais do que mapeado, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Muito obrigado pela moral e daqui a pouquinho a gente está indo para Belo Horizonte, hein? Daqui a pouquinho a gente está indo para Belo Horizonte e acho que eu vou conseguir abrir uma live antes de viajar. forte abraço, é nóis, tamo junto.